MÚSICA Meu nome é Natália. Meu nome é Afonso. Nós fomos da Serrada do Solo Pest, chegamos em Três Ranchos. Finta-feira, treinamos ontem e hoje para disputar a grande final do Circuito Goiano. E a expectativa é sempre grande, né? Ontem saíram alguns peixes, o final do Circuito Goiano, né? Para nós foi muito bom e espero que o ano que vem seja melhor ainda. Vem para o circuito! Etapa final do Circuito Goiano 2024. A expectativa é de pegar algum peixe. Está difícil pegar peixe aqui, mas se não pegar, vamos fazer a nossa parte e contribuir com o meio ambiente. Vamos fazer uma coletinha de um lixo aí mais tarde. Mais tarde estamos chegando aí com o lixo, beleza? Etapa final do Circuito Goiano, a equipe imobiliária Resende, que fiz gado pela pesca. A expectativa hoje é de capturar bastante peixe para ajudar nós no circuito. Nós queremos ver se nós sobemos mais um pouco nessa etapa de hoje. Estamos na final e estamos firmes para a final. Faz uma média boa hoje para a gente manter entre os 10 ali. Está chegando o outro integrante da equipe nossa. Esse cara aqui, ó, é a posição que nós estamos hoje no circuito graças a ele. O cara pesca demais. Dá uma falinha aí para nós. Bom, pessoal, estamos aqui finalizando o Circuito Goiano de Pé Esportiva. Oitava etapa em Três Anjos. Record de premiação. Meio milhão em premiação. Pescadores de cinco estados diferentes estão aqui para curtir as belezas do lado em Três Anjos. O Circuito Goiano, além da premiação recorde aí com 500 mil reais em prêmios, tem movimentado muito a economia local. Trazendo cada vez mais turistas para Três Anjos que estão movimentando o comércio, a economia e também trazendo ações para a sociedade, como arrecadão de cestas básicas e também recorde. Quase três toneladas de cestas básicas foram arrecadadas nessa etapa. E também é um trabalho muito bacana junto às crianças, nas escolas, com a preservação, palestra de preservação e conservação do meio ambiente. Isso é muito bom, isso é gratificante e, logicamente, eventos como esse têm que ter o apoio do Governo do Estado para endossar isso, para trazer mais engajamento e apoiar iniciativas tão boas como essa. Primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer ao prefeito Hugo de León, que sempre tem apoiado a pesca. Ao governador Ronaldo Callado e ao presidente da Goiás Turística, Fabrício Amaral. E a todos os pescadores que acreditam no Circuito Goiano. Hoje estamos com a premiação recorde de 500 mil reais, meio milhão de reais, para o pessoal que vai ser distribuído em premiação. Então, o Circuito Goiano só tem a agradecer a todos que acreditam, confiam. Também hoje tem o pessoal fazendo a ação de limpeza no lago também, que tem troféu, tem premiação para a América Ecológica. Então, agradecer a todos e esperar que todos retornem em segurança com muito peixe. E estamos nesse momento aqui para deixar o agradecimento ao Oroginho Calaça, o vice-prefeito de 3 Ranchos, que agora, em 2025, será o atual prefeito de 3 Ranchos. Como que é para você estar recebendo essa grande final do Circuito Goiano aqui em 3 Ranchos? Primeiro agradecer a vocês, casal aqui, ao Val e ao Paulinho, por ter chegado aqui em 3 Ranchos, ter feito essa parceria com o nosso prefeito Hugo, Clice, Agnaldo, toda a nossa equipe aí, que também faz esse trabalho. E não é à toa que isso acontece, porque tem pessoas que trabalham todos os dias, incansavelmente, pela prática da pesca esportiva. Então, assim, é esse tipo de evento que nós precisamos desenvolver na cidade. Eu já deixo compromisso com vocês. Pode ter certeza que, a partir do ano que vem, nós na prefeitura, nosso prefeito vai continuar, vai ser nosso procurador jurídico. O Agnaldo, secretário de Turismo, de mesma forma, a Clice, nosso secretário de Ambiente. Então, assim, essa equipe vai continuar e nós vamos continuar trabalhando muito e fazendo parcerias ainda mais para melhorar 3 Ranchos. Olá, bom dia. Meu nome é Edson Buscárcio. Sou subsecretário da Pesca e Aquicultura no Distrito Federal. Nós trabalhamos na SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, qual secretário é o senhor Gutenberg. É uma alegria poder estar aqui em 3 Ranchos. É uma experiência nova para todos nós. É a primeira vez que eu venho a esse circuito de pesca. e recebemos o convite diretamente do prefeito Hugo, do secretário de Turismo, doutor Agnaldo, e também do deputado pastor Daniel de Castro, no Distrito Federal. E essa experiência, tanto para mim quanto para o Gilson, gerente de projeto que nos acompanha, tem sido realmente inovadora. Muito obrigado a vocês, obrigado ao prefeito, obrigado a 3 Ranchos. O prazer foi todo nosso. O circuito é muito importante para o nosso estado de Goiás, principalmente para 3 Ranchos, aumenta a economia, a maioria das casas de aluguel, pousadas, tudo com lotação máxima, movimenta bares, restaurantes, supermercados, postos de combustível, enfim, aumenta e aquece muito a nossa economia, além de trazer entretenimento e divulgar a nossa cidade para o estado de Goiás e para todo o Brasil. A gente está na expectativa, que a gente está em 18º, hoje a final, ficar entre os 21º do circuito. Não está fácil, mas estamos com 4 peixes pequenos ainda, mas a esperança é de levar um troféu para casa. Com certeza. Conceito plato run Lagos unday Meu nome é Victor César e eu fui campeão do torneio de águia, arremesso de todo o circuito goiano. E quero agradecer a Marina Esporte pela premiação que ela nos forneceu. E eu tô muito feliz. O circuito goiano começou lá na etapa da Serra do Pacão, há 12 anos atrás. O circuito goiano cresceu através de sua parceria do Cleon, semérito seu também, através também do São Paulo Alexandre, que abraçou ele também através do nosso governador Ronaldo Calhado, e também do nosso presidente, Fabrício Amaral, e a comissão de turismo também do coronel Adaíl, através dessa parceria que tem aumentado. Então, eu espero, no fundo do meu coração, que agora vocês levantem e dão uma salva de pão pra esse guerreiro aqui que luta por vocês. Todo dia, todo dia, todo dia, todo mundo, eu mereço isso. Obrigado por tudo, meu amigo. Parabéns, Paulinho. Parabéns, por ser muito. Agradecer ao deputado Rubens Otólico pela emenda de 500 mil reais. Agradecer ao deputado Salvador Gustavo Seba pela emenda de 170 mil reais. Agradecer ao deputado Salvador Gustavo Seba pela emenda de 500 mil reais. Nós fomos campeões e estamos levando duas UPBASS pra casa. Obrigado, Paulinho. E ano que vem, estamos filmando com você no Circuito de Goiânia. Agradecemos aí o Circuito de Goiânia, o Paulinho, pelo espetáculo de evento. E estamos levando pra casa o UPBASS da Fibra Lar. Obrigado aí a todos. Quero agradecer aqui ao Circuito de Goiânia, que a gente teve a chance de ganhar a UPBASS aqui. Top demais. O Circuito de Goiânia é o melhor. Meu e minha equipe, porque o Alessandro, meu filho aqui, Léo, foi premiado com essa belíssima UPBASS. Top de linha. Valeu, Paulinho. Nós estamos aqui, eu e o SESOMAR, representando a equipe MG Náutica Colégio Gabarito. Nós não ganhamos nenhum troféu hoje, mas ganhamos o barco Limited e a carreta Lumac. Estamos muito felizes. Só pra documentar, o meu barco é uma Limited. Então um abração aí a Jorge, amigão nosso aí. Abração a Luciano Lumac. Minha primeira carreta que eu comprei foi da Lumac. É muito importante o papel que faz a Fibra Lar. Muito importante o papel que faz a Lumac. Isso aí incentiva a peça esportiva. Nós somos aí guerreiros da peça esportiva. Meu nome é Fernanda. Eu falo aqui no nome da nossa equipe, que é Ventou em Gastaiô. E eu falo dessa alegria de ter acabado de ganhar essa maravilha. É a primeira vez que a gente ganha um prêmio aqui no Circuito. Nós já estamos concorrendo pela terceira vez. E a gente está muito feliz. Muito feliz mesmo. Obrigado.